e estamos ao vivo vem para lá vem para lá vem que vem vem para lá vem que vem estamos aqui esperando hoje é sábado é dia da gente conversar é dia de emoção resolvemos agora fazer live com emoção que é muito mais gostoso vamos preparar o pessoal começou a chegar josiane josé mundo da milena ágata martins eles lopes a rebeca belo a duda receitinhas da vovó betânia caça lenice maria jamile iracema nunes receane ferreira todo mundo chegou mais de 700 pessoas da live quem puder deixa o like aí compartilha a live então vamos se apresentar bora oi gente linda do meu coração tudo bem com vocês aqui comigo tudo bem graça o nosso bom deus não é vira fala galera gente hoje eu vou fazer uma receitinha renova é como é que é nova renovadora né vira inovadora não sei se vocês já comeram torta de feijão na frigideira fácil gostoso e com tudo que tem caso que esse é o melhor da história e pra quem não gosta de feijão é uma forma mais de você comer feijão de criança comer feijão você dá uma enrolada nela e ela nem vai perceber que tá comendo feijão né vira sim gente então eu quero saber se vocês estão conseguindo ouvir a gente direito a gente tá com um ventilador ali parece uma hélice no avião tá fazendo barulhão ventilador eu não sei ele é novo mas agora que a gente ligou não sei o que aconteceu com ele então eu quero saber se o barulho tá atrapalhando se não é verdade falar tão conseguindo ouvir falando tá ótimo então tá bom então vira bora lá começar a nossa torta bora começar a receita lá vamos lá vamos lá vamos lá que hoje é dia de emoção é gente a nossa torta não tem erro foi muito fácil vocês vão usar aqui então por aqui é uma xícara de feijão cozido olha aqui esse feijão meu além dele tá cozido ele já tá temperado ó vou colocar aqui uma xícara de feijão cozido né é facinho não tem erro e vamos bater no liquidificador a na paula foi assim com emoção tá bete agora aprendi e vamos que vai gente olha aqui batemos feijão bem batidinho sem erro né bíblia sem erro ó vou colocar aqui ó ó ficou aquela massinha cheirosa ó ó um beijo pra rebeca e a sua avó que falou que é super fã do canal que legal olha vou usar aqui pra fazer que orna muito linguiça calabeza picadinha cebola eu peguei meia cebola pequena e couve e a couve eu piquei bem picadinho depois piquei assim pra ficar bem pequenininho olha e vamos colocar tudo aqui ó gente isso aqui não tem erro né Bira e Bete fiz os biscoitos meu marido ajudou Fátima de Ribeirão Pires gente ontem saiu receitinha de biscoito com dois ingredientes de biscoitos super fácil né mãe é fácil e olha que gostoso fala para ela e se ela fala para ela falar se gostou é melhor não faz barulho ó como meu feijão ele tá temperado que que eu vou fazer ó só isso aqui ó de sal sal pra não ficar salgado vou colocar também ó a Sandra falou tô fazendo direto bolo de frigideira maravilhoso então fácil facilita a vida da gente facilita gente às vezes você quer comer ó pitadinha de orégano não pode faltar né é Oi Bira e Bete eu sou o Enzo do bairro Saúde Zona Sul de São Paulo gosto muito de cozinhar eu e minha mãe adoramos esse canal um abraço manda um beijo um bom dia para minha mãe a Sandra um bom dia para a Sandra e o Enzo uma pitadinha aqui de pimenta do reino ó Olá bom dia sou de Petrolina Pernambuco amo esse canal e faço as receitas sim nas minhas marmitas as pessoas gostaram muito a Eliselma Martins um beijo Eliselma que bom de feliz sucesso para você e para o seu negócio é verdade fico muito feliz que as pessoas fazem e gostam né sim vou usar aqui eu vou usar azeite mesmo olha ó uma colher de sopa gente sobrou aquele feijãozinho assim uma xícara de feijão gente não vai jogar fora né mãe não a gente tem que inventar pensar o que dá certo ó outra coisa se vocês quiserem eu estou fazendo com linguiça calabresa mas se vocês quiserem pode colocar também bacon frita o bacon bem sequinho né Mira sim o que faz que fica bom demais olha o que é rimou tá rimando né faz que fica bom demais vamos aqui ó farinha de trigo ó eu vou colocar duas e vou vou dar uma mexidinha aqui vou ver como que vai ficar e se você tiver outra farinha e quiser usar gente melhor ainda é fica legal né e é super saudável saudável né outra farinha ó e vou ó gente mais de 800 pessoas na live quem puder deixar o like ajuda demais e compartilhar também manda para os amigos no WhatsApp manda no grupo aquele grupo que você tem da família o povo gosta de comer é e outra coisa fala faz aí porque isso aqui ó é com tudo que tem em casa é ah quando eu for na sua casa eu quero essa receita aqui viu e manda ó falaram farinha integral também fica excelente fica legal fica legal com farinha integral gente eu é deixa eu pegar aqui a gente tá usando farinha de trigo porque a farinha a gente tem aqui né mãe é então mas você pode usar a outra também olá bom dia sou de Guarujá litoral de São Paulo adoro o canal um abraço para o João Luiz ó eu tô colocando mas mostra aí ó você colocou uma pontinha né é vou colocar duas pontinhas duas fermento de bolo ó olha deu uma massa bacana né Bira deu ó olha só vamos misturar bem misturadinha não tem erro é fácil de fazer e olha agora eu vou vim ó e vou ó untar porque vocês sabem eu gosto de untar amo as receitas feitas por vocês beijos Bira e Bete sou de Jequié Bahia Elis Regina que bom que feliz ó e vou ó fazer isso aqui ó peguei um papel toalha ó se você tiver pincel coloca pincel né Bira posso usar bicarbonato no lugar do fermento olha eu nunca usei eu não posso falar eu já usei bicarbonato em molástico essas coisas mas se você quiser tentar e depois falar pra gente eu fico feliz sim a gente vai aprender também né Bira ó agora eu vou vim ó com ela ó lembra do Piauí Piauí por favor mandei umas 10 mensagens Luiz Correia e a Rosiane Marques um abraço pra todo mundo que acompanha a gente do Piauí morro de vontade de conhecer gente ah eu também eu amo eu gostaria muito de conhecer o Nordeste e eu ainda vou conhecer se Deus quiser sabe vamos sim essa semana mesmo eu tava falando pra a minha nora que eu queria comer acarajé eu nunca comi acarajé falando pra ela das vezes fazer receita minha mãe gente ela tá com vontade igual aquelas vontades de grávida de comer acarajé é então eu tava pensando ai deve ser gostoso né gente não tem lugar mais bonito no mundo do que o Nordeste do Brasil é vamos agora ligar aqui o fogo vamos virar vamos tomar conta olha ai gente nenhum lugar tá ligado tiramos tudo os pratos tiramos tudo aqui ó é porque a Beth tá na área né e agora a gente vai usar uma tampa mais de 900 pessoas gente deixa o like ai compartilha a live manda no grupo do WhatsApp manda lá no Facebook compartilha com todo mundo bom dia amo as suas receitas que vocês fazem os vídeos também Sônia de Jundiaí São Paulo bom dia que Deus abençoe o seu dia Dona Bete que Deus abençoe o seu dia Bira um beijo e um abraço pra vocês dois vamos ver os nossos dias todos nós que estamos aqui nessa live que Deus abençoe né Thaís de São Vicente vamos tampar deixar no fogo baixo vamos sentar e vamos dar uma papeada né Bira vamos lá e eu vou falar da receita né depois de 5 minutinhos eu volto aqui já tá de olho nessa bia gente olha quem tá aqui ó é as bonitonas estão tudo deitado aqui no na frente do ventilador é tão cansada porque já andaram eu já fui caminhar com elas né então gente ó eu vou recapitular a receita né então o que que eu usei eu usei uma xícara de feijão que eu bati bem batidinho no liquidificador usei orégano sal a gosto usei peguei duas folhas só ali tem duas folhas só de couve piquei bem picadinho fininho depois dela picada assim eu bati assim pra ficar menorzinho pra gente agora um pouco menos não pegar aquela né folhona assim aquele pedação coloquei mais 3 colheres de sopa de farinha e coloquei é linguiça ou um pedacinho assim bem picadinho né é bem picadinho a Maria Aparecida perguntou Bete tem que ser couve ou pode ser outro legume? fica à vontade coloquei cebola se você quiser pode colocar cenoura combinando com feijão gente que você acha que combina fica bom e até mesmo uma coisa que talvez não combine mas vocês gostam o paladar de vocês não é verdade? fica legal né então depende também muito disso mas assim o bom mesmo é pôr linguiça calabresa bacon né se você quiser pôr cebolinha cebola de cabeça cenoura eu acho que fica legal e sabe você vai é vendo que dá certo que eu é fica gostoso e é fácil então eu só coloquei isso se vocês quiser colocar o tomate sem a semente porque dá muita água né também acho que fica legal gente e torresmin tudo que combina com feijão filho lembrei do torresmin vou dar uma olhada manda beijos pra mim jessica e bianca amo o canal de vocês aludes fátima oi bete adoro suas receitas você e o bira são incríveis beijos amanda guaraguina um abraço gente ó infelizmente eu não consigo ler todas as mensagens mas a gente vai vamos lendo aqui ó vai comentando que uma hora a gente lê a sua mensagem bira bete vocês estão colocando os homens na cozinha meu filho joão vitor adorou o café cremoso fátima de ribeirão pires olha isso aí tem que começar os homens tem que ir pra cozinha também né é verdade é muito bom o homem saber fazer trabalhar ainda saber cozinhar qualquer hora eu apareço lá na cozinha não tô brincando eu não cozinho porque sou eu que gravo né mãe então é né eu que fico atrás das câmeras ali ó gente mas eu é como se eu estivesse cozinhando também é mas qualquer hora eu vou é brincadeira mas ele me ajuda assim as vezes tem a gente vai fazer um salgado uma massa e é bastante pra adiantar e eu vou fazendo e as vezes eu vou lavando louça ele vai lá fazendo salgado vou fazendo a massa é é então eu brinco assim né porque seria bom né mas assim uma hora ele vai cozinhar assim uma hora a gente tem também esse pensamento né Bira sim de ele fazer alguma coisa na cozinha assim então mas é bom o homem aprender a cozinhar também porque ele fica independente se ele quiser fazer uma comida ir lá na cozinha fazer uma comida gostosa pra esposa dele pros filhos dele é legal isso sabe descansar a mulher um pouco da cozinha isso é muito bacana chegou um domingo o marinho de falar assim olha eu não quero você aqui na cozinha vai ver a televisão vai brincar com as crianças que eu vou fazer a comida né e o homem tem que ser prendado também né o homem tem que saber você já pensou o homem sendo trabalhador né sendo prendado deixa eu olhar minha panela né Bira legal né manda beijo pra nós aqui Jordania um beijo beijo minha mãe é Berenice somos de Itamaracá um abraço pra Ana Paula e pra Berenice ó a Berenice cadê a gente tem uma Berenice aqui também é verdade deixa eu pegar uma 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 que vai ficar mais fácil pra mirar Biribete manda um beijo pra minha mãe Cirlei de Itáguaratinga São Paulo beijo Cirlei gente ó e eu quero saber já é dez e pouco né mãe já é umas já deve ser umas dez dez e meia eu quero saber o que que vocês estão aprontando aí também na casa de vocês estão vendo a live olha já ó já tá na hora peraí que eu vou mostrar ó de virar ó tá soltinha quando isso acontece é porque tá no ponto né vamos lá vamos deixa eu pegar aqui uma um prato e vamos virar ó ó vamos fazer isso aqui ó muita calma nessa hora na verdade ó agora eu vou pegar a Marcia tá trabalhando em home office vou fazer isso aqui não tem livro peraí ó tem a Iraide perguntou Oi Bete Bira tudo bem vocês tem restaurante gente eu já tive um restaurante pequenininho aqui na minha cidade hoje não tenho mais já tem mais de um ano quase dois anos já tá deixa eu ajeitar aqui ó agora também é pra ela ficar bonitinha né ó porque de vez em quando eu tô mexidinha né ó ontem fiz o bolo de beterraba de vocês ficou uma delícia o Enzo tem 11 anos o Enzo ele sempre tá aqui nas lives e ó esse aqui esse aí tá ficando prendado hein pessoal qualquer dia eu vou fazer uma salada de beterraba e vou ensinar pra vocês como cozinhar a beterraba da vitamina ficar toda na beterraba então fica aí de olho com uma hora eu vou né Bira sim ó vou deixar aqui também tampar de rimeira e vamos voltar lá sentar oi Bete amo suas receitas eu moro em São Paulo hoje mas já morei em Baços minha família de Tupã ama essa cidade que legal alucinéia que bom ó vamos lá Bira vamos lá opa gente ó live de sábado é isso aí a gente vai para lá vai para cá treme a câmera Bira olha o barulho desse eu não posso passar por aqui por que não pode não quero passar na frente quero passar atrás aqui para ficar bonitinho gente a nossa torta tá ficando deliciosa gente fácil né ó a Cláudia quer saber quando é que vai ter batalha na cozinha da Bete do Bira vamos combinar a minha mãe ela corre depois que eu ganhei todas as últimas batalhas ela sai fora eu vou contar como é que é a batalha dele a mulher dele vai lá a gente tá tudo mãe eu que cozinhei todas as minhas batalhas eu ganhei com honra é não não é não é assim a gente arruma tudo começa a batalha né eu ganhei por merecimento gente eu vou ficar por baixo eu não vou eu não vou ficar por baixo não é verdade é merecimento assim merecimento né nada é brincadeira ele ele também faz umas coisas na cozinha não vou dizer que ele é uma Bete com carinho né ou uma Bia assim mas ele tá as cacetadas dele na cozinha da Bira de vez em quando é ó tem mais de 900 pessoas na live que legal gente fico muito feliz de vocês tá aqui estão querendo saber quantos anos que a gente tem a Fátima Souza perguntou quantos anos eu tenho quantos anos você tem então peraí é tá recebendo ligação aqui agora é voltamos voltamos né então é eu tenho 54 anos bem vivido às vezes eu brinco eu falo que eu tenho 54 anos mas não me troco por não é menosprenando ninguém tem seus 20 anos sabe porque eu tenho experiência de vida tem muita coisa que se eu tivesse é sabedoria que eu tenho hoje eu não teria feito no passado na verdade sim Bira vou ter que ir lá pode passar aqui ó pode passar Oi me chamo Maria Amélia Sampaio Gavioli moro em Santiago Rio Grande do Sul adoro ver a Bete Mãe peraí eu quero mostrar para elas ó ó estamos aqui ó mexendo ó está pronta a nossa torta mostra ai tá vendo ela fica soltinha ó aí a gente sabe quando ela ficou soltinha você viu como ficou aqui né Bira sim e agora e tá com uma cara boa você vai trazer para cá agora a gente vai estar na fase do sofrimento né agora a gente chegou a hora do sofrimento né a hora que todo mundo espera Bete venham conhecer minha casa a minha casa a Fátima de Ribeirão Pires a Fátima sempre tá aqui na sempre tá aqui nas lives é um prazer viu Fátima qualquer hora a gente conhece sim vamos deixar passar essa época de pandemia bom dia Suelenice de Cachoeiro de Taperim Mirim um abraço para vocês gosto muito de assistir tá assim agora eu vou cortar ela aqui na mesa peraí mãe tá vendo agora vamos colocar na mesa é eu vou cortar peraí mãe deixa eu filmar não pera mãe pera mãe vai esperar ai pronto olha o barulho desse coisa Bira você percebeu o povo tá falando que não tá incomodando então que benção que benção né ó ó gente ó olha que cara bonita que tá gente ó e ficou bem 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 assadinho bem assadinho posso cortar Bira? pode cortar é bom gente tá tão cheiroso ó ficou muito cheiroso vou cortar aqui deixa esfriando vir aí pra você tá? tá quando você fica esfriando eu vou comendo aqui tá? olha lá olha lá gente e os bracinhos só crescendo boquinha nervosa isso aqui ó olha com quem eu puxei fala humm não é bom? vamos sentar? vamos sentar gente isso aqui é de comer fala Bira que gosto gostoso não é? olha humm mira aí mãe eu quero ficar com o prato o prato é meu olha aqui ó eu cortei agora eu vou desligar esse ventilador desliga que eu tô até comendo aqui tá dando não tá complicado um ventilador nossa gente tá um barulho aqui é verdade olha vamos ter que resolver fica bom seja sincero Bira que hora que você seja sincero e fala ficou delícia ficou bom né? tá quente aqui embaixo deixa eu cortar aqui humm olha muito gostoso muito fácil de fazer sabe? a gente inventa uma coisa dá certo não é verdade? gente você colocar uma calabresinha uns pedacinhos de calabresa não coloca bacon uns pedacinhos de bacon que você morde assim ó humm fica bom hein? ficou muito gostoso mesmo sobrou uma xicrinha de feijão não precisa de mais do que isso né mãe? não não precisa mais uma conchinha de feijão gente que sobrou você já faz uma tortinha olha ele vai ficar mais molinho por dentro né Bira olha humm me chamo Maria Aparecida me chamo Maria Aparecida e moro em sítio Tamanduá município de Antônio Martins um abraço para Maria Aparecida sabe que eu ia falar para vocês se você quiser chega mais aqui mãe em vez de colocar a farinha de trigo vocês podem colocar a farinha de mandioca da fininha né? sim aquela bem fininha em vez de você colocar se você quiser fugir da massa né? e farinha integral também é então e farinha integral também assim vai ficar gostoso é fácil de fazer a gente recebeu um super chat aqui do Black Fox adoro seus vídeos mando um beijo meu nome é Luiz Luiz beijo um abraço pro Luiz olha vou comer de novo porque tá gostoso ó o povo tá falando tá com uma cara gostosa tá gostoso humm ficou gostoso mesmo pode fazer que a receita boa tenho certeza que vocês vão gostar é coisa né? boa mesmo espero que vocês gostaram sempre quando eu vou fazer uma coisa eu fico pensando no que eu gostaria de receber de receita pra mim sabe? pra fazer pra vocês então eu faço sempre pensando o que que eu gostaria sabe? pra fazer pra vocês então espero que vocês gostaram você sabe que é descontraído que a gente brinca a gente não vai pra lá vamos pra cá câmera treme é então a gente se despreocupa né? é um dia que a gente tira pra assim ser a gente mesmo assim porque não todo dia a gente é a mesma assim mas lá a gente faz tudo certinho tudo né? nos vídeos a gente tem que ter um a gente tem que ter um começo meio e fim tem que fazer tudo certinho a gente não pode ficar falando da nossa vida não pode ficar conversando muito porque a gente tá ali pra ensinar a receita tem que ser o passo a passo tem gente que não quer não quer ver a gente falar de tal coisa quer ver a receita então a gente tá ali pra ensinar a receita né mãe? é a gente sabe mesmo que quem entra na live é porque gosta da gente assiste a live né? é porque quer saber também um pouco da gente então eu espero que vocês gostaram sempre faço com muito amor com muito carinho então se vocês gostaram aí dá like, joinha sabe? fala pra gente pro vizinho pro amigo cachorro, papagaio, periquinho grupo da família não é verdade? então a live de hoje foi essa beijo meus lindos amo vocês fica com Deus e até a próxima live tchau